Quatro pessoas, a cada vez que vocês colocaram de pé Cinco, seis Por que eu estou fazendo isso, sabe, com a minha maçã? 95% dos homens da igreja são românticos São psicológicos, eu estudo psicologia Por que tem gente tratando depressão com o coração, né Como a pastora já disse, eu fui um deles Então em 2016, 2017 eu passei de uma tempestade profunda Crise de ansiedade, círculo de pânico Então hoje eu canto para essas pessoas, eu canto para a viada Eu não canto para a emoção da vida Eu canto para mudar a vida Porque foi através do canto que a mamãe tem vontade Eu não tenho vontade Fecha o celular se você ficou de pé Por favor O meu combustível Traz contigo Jesus é a calma Eu aconchego Eu aconchego Os meus dias O meu mar Me esquece E eu Pra não medir Não está sendo fácil Se a minha vida Eu aconchego Mas eu tenho que te pedir Eu aconchego Eu aconchego Vocês é isso Eu aconchego Eu aconchego Eu aconchego Eu aconchego particular E eu aconchego Eu não volto mais, fica aqui comigo Que nós adoramos Cante Eis o meu marido Tudo que eu preciso, tem ar que morrer o meu ponto de ser o teu lado E vim no Senhor, todos os dias, vai e eu vou casar Não és o motivo, Jesus que eu tenho pra não ficar Amar Eis o meu marido Pra você, mãe, eu preciso pra você Se eu não desistir o motivo Se eu não desistir o motivo Outro dia, eu vou dizer o que eu preciso Você vai tentar O que não pode é você ficar parado em meio a esse mal Você vai tentar O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O que não vai é você ficar parado em meio a esse mal O poder é só você tentar Levantando as suas mãos O poder é só você tentar Levantando as suas mãos O poder é esse jeito Só me esqueça de me voar O prazer do meu amor Não deseja você cantar Se tiver que perder Pega o tentando Se tiver que subir Se for andar do meu amor Se for andar do meu amor Se quiser voer Deus o saber Já vai passar Deus vai transformar É minha alegria, o seu amendo e o meu irmão A minha prova é pração E pelos sonhos da minha dor Vejo as mudanças de mar, eu vou passar pelo fogo outra vez Mas achei que vou conseguir isso Sem a presença de Deus, não me aderro a sair Por aí É minha alegria, o seu amendo e o seu amendo e o seu amendo e o seu amendo Percebeu que essa pessoa que pulou, dançou, tá no teu lado dela chorando? Entrou no hospital agora É os médicos e os médicos que estão te operando Eu não vou gritar, eu não vou pular É gratamente Tente a nossa senhora Por isso que a gente vai E este fim de noção Eu vou somar Eu vou somar E este fim de noção Eu vou somar Eu vou somar Eu vou somar Sim, bom, bom Comigo Perito assim Comigo 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 Boa Número Ó É Número Número Você Tá Agora Vindo Vindo E vencer E tocar E respirar E ter uma guerra E me vale Amar Amém Pois o tempo Já foi De começar Não existe Nenhum em mim Apenas O pecado Mas eu sei Que no Tocante Arrinteiro Tenho prazer Nasso Tu és O meu Amado Então Ele quer Apenas De mim Eu quero Ser a sua casa Se você Estiver aqui Eu seria O mesmo O O Então Enche Eu 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 Penso Eu Eu Quero Ser a sua casa Se você Estiver aqui Eu Você é o meu Senhor Entonente 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 Eu te rindo 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 Amém. 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 Não sou chamada como palhaço para animar a plateia Eu sou profeta e sei muito bem, Deus me usa Não gostei, mas eu vou cantar com ele O que falta nos nossos dias De certimento, de presença Porque nem todo mundo que canta e pega e vira É aquele que está com Deus Deixa eu te dar um exemplo Falei que estava cantando, não estava de medo Olha, o amigo de Jesus, Lucas Morre Na verdade ele está doente Manda o mensageiro até Jesus, Marcelo E quando o mensageiro chega e fala Teu amigo está em frente O que o senhor tem para dizer? Vai lá e fala que essa eternidade não é que eu morro Mas é uma glorificação do meu Eu, Marcelo Eu, o senhor do mensageiro Eu, o ministro do senhor do mensageiro Fui correndo com as pessoas Cheguei lá, tomou coroço na graça de Lázaro E quando eu chego lá, Lázaro está deitado em morro Como é que ele dá notícia? Chega lá e fala lá E o que que Jesus disse? Ele falou que essa eternidade não é para a morte Mas o Adano está morto Eu Sim ou não? Sim ou não? Pois é Jesus, depois de quatro dias chega Quando ele chega lá Vem Maria primeiro Maria olha e diz Senhor Se o senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Vem Marta e depois diz Se o senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Porque o que mata Lázaro não é doença Esse é a ausência de presença de Cristo Não foi doença Por isso que Cristo diz Essa enfermidade Não é para a morte Mas é para a glorificação do que eu falo E qual é o problema? O problema é que eu disse Isso aí é a presença Quer ver que a presença é tão importante? O camarada cai em pecado Está expor nele Ninguém sabe de nada Só que para cada reta de homem Existe a curva de Deus Um dia a conta sempre chega Mentira não chega muito longe Deus envia um profeta desse camarada E fala Olha, conta uma historinha para você Você me ouve, me ouve No final da história ele fala Esse camarada tem que morrer E quando ele grita Ele fala Pois é Esse homem é você Porque quando a mulher As pessoas não tem com a gente Quando é com a gente Me ligaram Eu sou inocente Foi comigo Só que Olha a oração desse homem Olha a oração dele Ele nova o joelho do meu pastor Ele diz Senhor Está vendo isso aqui Pode tirar Está vendo esse rei Pode tirar Só não mentir Por que você está falando? A presença é tão importante Que ela nunca te largou Mesmo você toda quebrada Não foi? Você trancada dentro de um barco E a presença nunca te deixou Até você que está afastado Até mesmo você que está afastado A presença nunca te deixou E antes de passar Os irmãos Feliz cantar O clássico Deu para isso Tem alguém que está afastado aqui Levanta sua mão Você quer te conhecer Isso Levanta sua mão Só temos duas pessoas afastadas Eu gosto dos dentes Que a gente faz assim Levanta sua mão Tem duas pessoas afastadas Tem mais Ah lá Eu falei que tem gente afastada Você está afastada Com a sacada de grande Dois meninos Levantou Três pessoas afastadas Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Que hoje é salvação de alas Aqui Vamos lá Então esse boneco agora Mano A gente se afasta Exatamente para onde? Para onde? Para onde? De onde você está hoje? Mas você vê essa loucura? Já não vou mais para a igreja Pô Mas eu vou fazer trações na igreja Sabe o que? Porque quem já pisou É isso aí Eu vou fazer trações à igreja Eu vou fazer trações à igreja Eu gosto de acabar de fazer peça Em deem Eu gosto de �rata Eu gosto de agulhar Eu gosto de avali Não tenho ideia Eu boto esse pão Ler na cabeça Pra preta Quem está solteiro Eu me levanto da mão Quem está solteiro Aí vai levantar as duas Calma 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 Vou imaginar você que está solteiro A criança levantou Vai demorar Vai demorar Fique nessa Pois é Imagina você que está solteiro O Deus olha para você e diz Tem um casamento para você Melhor desse casamento Você não paga nada Só tem um porém Pergunta qual Era uma prostituta Agora você viu meu irmão Pois mesmo Isso acontece com as eras Deus dá uma prostituta para o profeta casal E sabe o que Deus disse para ele Ame ela como é uma igreja Exatamente Aí vamos lá Ele olha para ele e fala assim A partir de hoje você é minha noiva Eu sou seu nome Você não precisa perguntar para a vida que você tinha Você quer ir para o médico depois do curto? Eu falo Você quer a beleza que custa o perder de um carro? Mas ele vai pensar que é verdade Eu penso Só não volta para a sua imoralidade Ela não fechou a pano para o casal Põe o anel no dedo dela e diz Casando Então o símbolo de quem tem compromisso é uma? No meu caso é ato profético E No meu caso é ato profético Então quem está de resta dizendo Eu tenho compromisso? Perfeito Grava isso Quando a gente não quer mais ter um compromisso com alguém O que a gente faz? Não tem compromisso com ninguém Sim ou não? Estou soltando na vida de uma cara Isso é como você quer mostrar para alguém Isso aqui faz foto Com todo o respeito que eu tenho do Senhor O Senhor pode tirar a minha atenção do Senhor Dois minutos Tire a minha atenção do Senhor Agora olha para o grande atenção Olha isso Não adianta tirar a criança Falar para todo mundo Que está indo para a baile Que está indo para a resenha Está postando no status Que está perdido Quando a marca nunca te deixou Sabe o que Deus está ensinando com os erros? Nesse casamento Não tem um divórcio É só eu e você Você pode estar lá Na esquerda Na direita A presença Você não vai estar lá Fala aí Quando você decidiu se afastar Você se afastou Gostou com as suas amigas Que estavam afastadas Botou um perfume Top Uma irmã passou Quando você disse Paz do Senhor Aí você estava sem graça Você decidiu se afastar Tu passou Estou saindo Estou saindo Estou saindo Estou saindo Deus amigo te olhou Falou Está fazendo o que aqui? Vamos lá Não sai da igreja Pode voltar Tem jeito Para a batida Eu vou Para repetir Quem já pensou Um santo Dos santos Em outro lugar Em outro lugar Se torna estranho Você já não se sente Comportável De estar lá Algo te incomoda Se amarga De dizendo Te quero Desenvolva No altar De novo Que Deus Sai com saudade Eu estou te esperando Aqui no altar Para te dar um abraço Você quer retornar Para os cabelos Dizem Olha só Quando eu estou te chamando Para ser a crente Do foco Que não vai No terra Não Quem prega isso É religioso É mau caráter Porque evangelho É processo Quer ver? Seguir a paz Com todos E há Eu preciso ter paz Com o que viver 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 Por isso Que a paz Com todos Eu posso ser um crente De gizmado Todos os dias Posso subir monte Todo dia Mas se eu não tenho paz Com o que ficar Do meu lado Não estou Por isso Eu não amo Que vocês Fui perto Aleluia A caminha está aqui Para quem está Sabe Quem está Pudendo um carro Sabe A gente chegou Para viver De uma igreja Porque tinha Tive um acidente De um acidente De um acidente E um jovem Tinha morrido Sabe o que é isso? São os jovens Do nosso lado Estão indo Sem a salvação E aquilo Me corrompeu Porque ele Poderia estar aqui Dentro Tendo um livramento Como vocês estão Tendo Só que vocês Estão tendo Uma oportunidade Que muita gente Não teve Está me faltando Não é entregando? Estou Porque o inferno É tão real Quando você está Sentado E eu não Abre mão de você Nada Você que quer retornar Vem para Já Para frente Vem É uma barreira Uma grande Que você quer Na tua vida Agora Não posso ser Você não precisa Se empadrar Em muitos Négros De pessoas Para ser assim Você não precisa Ter uma amizade Calora Sempre Vem O que você é Você que disse Para nós Você não vai dar Sabe comigo Não Tu tem Sonho de que? Você não vai para frente Não Para esse negócio Deus Vem Abre 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 Sabe Como eu estou Falando Suntinho Eu vou te ligar Pode me te molhar Deixa eu Descansa Para eu te cantar Para quem pode eu te cantar Porque eu falava Com vocês Foi isso Falaram que eu não Mostrando a tua voz Por isso Por isso Que você pagou Eles É Valeu Que eu não Te mando Por isso Que você pagou É Por isso Que você pagou Te mandou Porque eu não Concordava Do jeito Que você Adora Foi por isso Que você Lagou Esse microfone E aí Você só Lagou Esse microfone Porque montaram Uma panela E falaram Do teu nome A mão Não é Açai Chama agora Esse microfone Porque fizeram Uma panelinha E essa panelinha Chama até o teu ouvido Eita Esse que parece Que é uma parte de pessoas Olha Que garota Que garota Que garota Que garota Que garota Eita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL